Segura você agora Carrega a arma Cuidado comigo 3, 2, 1, valeu Nossa, a gente está na linha de tiro Não, mas aqui não passa Não passa, mas a tinta passa Olha lá A tinta Avança na pilastra, Gabriel Você pode ir até aquele barril ali, Gabriel Esse barril do lado de cá está mais fechado Tem que avançar Se vocês ficarem atrás do barril, vocês só vão gastar tiro Vai naquele de lá, Gabriel Na sua esquerda No outro lado Está fechado esse barril Vai lá, Gabriel Agora que eles pararam Atira pela brechinha do barril O Antônio fica escondido Ali, olha, pelo outro Aí, olha Não dá dois aí, né, Gabriel? Tem que ir para o outro O outro barril O Breno O Breno, só se atirar para cima E cair na...